Tio, você me dá dinheiro pra comprar açaí pra mim? Posso, é. Posso sim. Deve ser uns dois reais. Três e cinquenta. Quê? Três e cinquenta? Uhum. É muito barato, né, tio? Claudinho, tempo tá meio frio hoje. Esse negócio de açaí não vai dar certo. Você não vai acabar gripando. A mãe ainda vai ficar falando no meu ouvido. Fala o seguinte. Vai lá na padaria do João. Pega uma outra coisa pra você. Ela pode pedir pra não estar na minha conta. Ah, não, tio. Mas eu quero açaí. Eu quero que o açaí. Quer açaí o que, Claudinho? Esquece açaí, meu filho. Vai lá na padaria. Tem um monte de coisa boa lá. Vai ver. Tem coisa boa? É. Tem pitulinha. Tem bolo. Tem refrigerante. Ah, tem Toddynh, tio? Porque eu adoro Toddynh. Toddynh me dá força. Toddynh tem vitamina C, tio. Não, Toddynh tem, Claudinho. Mas tem um monte de chocolate lá. Que ele é mais barato. Que ele é mais gostoso. Então, me dá o dinheiro, tio. Que eu vou lá comprar as coisas pra mim. Não, Claudinho. Não precisa de dinheiro, não, Claudinho. Vai lá. Pega o que você quiser lá. Até antes que o João não tá na minha conta. Uhum. Então, mano, agora eu vou comprar coisa pra mim. Que eu tô com fome. Fica com Deus. Eu tinha muito e você é muito bonzinho. Isso, barato. Tô com fome. 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 Que eu vou. Tô com fome, seu pome. Que é bom. Ué, Claudinho. De onde é que você não deu dinheiro pra sair? A dona Ana me deu dinheiro. Aqui, copiei por você também. Obrigado, Claudinho. Mas tem muito a sair aí, ué. Isso deve ter ficado muito caro, Claudinho. Quanto que ela te deu de dinheiro? Meu dente é muito sensível É 50 reais, tio Mas isso tudo O que você fez pra ela te dar esse dinheiro todo, Claudinho? Eu fiz um favor pra ela, tio Quem ganha 50 reais pra fazer um favor? Que favor que foi esse que você fez, Claudinho? Ela me deu 50 reais e me deu pra mim na padaria Comprar leite, comprar pão, café, açúcar, um monte de dinheiro Meu Deus do céu Você gastou o dinheiro da dona Ana tudo, Claudinho Tio, eu não sou bobo Eu fui lá na padaria e eu peguei tudo na sua conta Você falou que eu podia pegar o que eu quiser Tem um pouquinho